Praticidade, versatilidade e sabor. A Anvox uniu tudo isso em um único produto. As novas panelas elétricas APE 3000 e APE 4000 Anvox. Com ela você prepara os mais diversos tipos de refeição para você e sua família. Com a nova panela elétrica Anvox, você pode aquecer, cozinhar, dourar, refogar, gratinar, grelhar, fritar, tostar e até mesmo assar. As novas panelas elétricas Anvox possuem um exclusivo controlador de temperatura com 5 níveis e pode chegar a até 240 graus, o que permite utilizar a temperatura ideal para cada tipo de alimento. Por ser antiaderente, faz com que os alimentos não grudem, tornando sua alimentação muito mais saudável e a limpeza muito mais prática. Possuem tampa de vidro temperado com regulador de vapor, o que torna o cozimento muito mais rápido. Cozinhe dentro e fora da cozinha. Com as alças antitérmicas e termostato removível, você pode levar a sua panela elétrica Anvox para onde quiser e viver experiências incríveis. As novas panelas elétricas Anvox estão disponíveis nos tamanhos de 30 e 40 centímetros. Panelas elétricas APE 3000 e APE 4000 Anvox. Muito mais versatilidade para a sua cozinha e para fora dela. Entre na conexão Anvox. Conheça a nossa linha. Conheça a nossa linha e A�� gente Amorx. A Amorx. 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 Legenda Adriana Zanotto